Bem, mora lá. Isto é de quem? A produção está a morrer, está a contar-se. Antes de mais quero agradecer ao José Castelo Branco por ter partilhado o nosso vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado Zé. Grande abraço. Porquê? Não estava à espera. Olá pessoal, eu sou o David e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Está tudo bem com vocês? Ainda mecro. Com a produção claramente alguma coisa assim. O mecro está a usar eyeliner, está não? Está, está, está. Se fores continuar a descer é que se fores continuar a descer é para vazares. Dá-lhe ali um relevozinho aos olhos. Espetacular. Imagina que o que acontece aqui é uma merda tipo... Deixou-me uma segunda. Ora bem pessoal. Hoje trago-vos uma série perdida no tempo. Provável até que para alguns, nada mais passo que uma lenda urbana. Tipo o episódio em que o Batatu anda à porrada com a companhia. Ou mesmo a se... O que é que ele disse? Alguns, nada mais passo que uma lenda urbana. Tipo o episódio em que o Batatu anda à porrada com a companhia. O Batatune anda à porrada com a companhia. Mecro. Imagina, bro. Há poucas coisas... Em que eu não sou uma pessoa tolerante. Ok? Mas se há coisa que eu não consigo mesmo tolerar é em pessoas que se enganam no nome do Batatinha. Pá. Surreal, bro. Surreal, mano. Mecro, quando é que tu nasceste, bro? É essa a minha pergunta. A companhia. Ou mesmo a sextape do Darkframe do Pi. Nós vamos aqui analisar o primeiro episódio de Neko. A Minha Família é uma animação. Ganda-se. Ganda série, foda-se. Adorava isto. Pá. 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 Tem 10 anos ainda. Vamos ter passado os episódios mais tarde outra vez mas eu devido porque a única coisa que eu encontrei na Neto foi mesmo este primeiro episodio e com qualidade batata. O nome do episódio é O Nascimento de Neko e basicamente é sobre o nascimento dele, é isso. O episódio começa com o mini Rafa, o mais novo da família, a ouvir barulhos muito suspeitos. Fá cioè Pil. Mano, isto é incrível! Os brulhos vão dar ao quarto da meia do padrasto. Aqui eu comecei a ficar seriamente preocupada, porque é nestas idades que os traumas fazem cicatrizes mais profundas. De verdade. Mas não é o ninguém que estava a foder. Era um neco que ainda dentro da barriga da mãe estava a pedir ajuda para sair lá dentro. Tirem-me daqui. Não consigo. Fale mais alto. Tirem-me daqui. Sim, malta, imagina. Esta história é sobre um boneco que está preso numa senhora grávida. Foi uma senhora que deu à luz um boneco. De animação. Tirem-me daqui. E pessoal, é o seguinte. Fetos não falam. E o menino Rafa também sabe disso. Então óbvio que ele vai contar às outras pessoas sobre o meiaço dos fetos. Sim, malta. Isto é uma história bonita. Porque ainda foi só para quem via aos pokémons. Mas óbvio que ninguém acredita nele. O bebê falou comigo. O que é, filho? O bebê quer sair. Eu também o deixava copiar. Ele é que nunca me pediu. Ai, esta miúda. O que é feito desta miúda? Rafa, não me chateis. Desaparece. Vá jogar a bola. Já, esta miúda era para dar chato. Sim. O que é? E a grande Fernando Luís, pá. Grande Fernando Luís, grande inspetor Jorge Mendes. Já me esquecia que ele era o pai do neco. Mas era. O bebê falou comigo. Olha, é o inspetor Jorge Mendes. Exatamente. Ele colocou o Max por um táxi. Era táxi está aqui. É provável. Vá, peraí. Então como é que é? Esse cliente era meu. Era, mas agora é meu. Desculpe lá. Estou de chorar a porta do meu táxi. Fecha a mão na cara e vai-se embora sem dizer água vai. Eu posso andar no táxi que bem entender. E ninguém tem nada com isso. Mas abriu a porta do meu táxi e não abriu? Abri e fechei. Desculpe lá. Mas eu não ando numa secata dessas. E digo-lhe mais, não quero perder nenhum cliente, livre-se desse ferro velho e compre uma viatura nova. Sim, inspetor da P... Exato. O homem ali com o Mercedes de 1870 e diz isto. Abri e fechei a porta. Fui só a ver. Estava só a ver. Notem que tipo. Vocês aqui pela voz do Jorge Mendes. Percebem que ele já foi responsável por uma carrada de séries de animação portuguesa. Que vocês conhecem. Eu quero que vocês fechem os olhos, ok? Eu quero que vocês fechem os olhos, ok? E imaginem o Hades do Hércules, aqui. Eu posso andar no táxi que bem entender e ninguém tem nada com isso. Mas abriu a porta do meu táxi e não abriu? Abri e fechei. Desculpe lá, mas eu não ando numa secata dessa. Man, eu digo-lhe uma coisa. O Fernando Luís é talvez das pessoas mais emblemáticas. Ainda não, André. Temos que ver isso. Sim, inspetor da PJ passou para taxista que perde clientes porque não tem uma viatura nova. Fernando Luís é uma lenda do caraço, mano. O homem foi responsável por uma carrada de personagens que nós adoramos deste puto. Este é o avô da família. E embora seja um dos melhores personagens, claramente ele não bate bem da tola. E a série deixa isso bem claro desde o início. Calma, já vai! Eu posso andar daqui a pedir uma bolsa para o Sr. Júlio Dias. Oh, meu Deus, o meu pai! Pai! Zé, o que é que foi, Zé? O que é que foi? O que é que foi? A mim? Ah, não, nada. Não, não, não te preocupes. Cinco minutos. Nada mal, nada mal, nada mal. Eu só estava a ver quanto tempo é que vocês demoravam a cá chegar, mas foi muito bom. Muito obrigado. Coitado do Jorge Mendes, que nesta série por acaso se chama Zé, ele trabalha todo o dia como taxista sem clientes e depois ainda tem de vir para casa tomar conta do seu pai sem noção. Ok, se calhar até estou a exagerar. Ele às vezes tem clientes. Costumam-lhe a roubar o carro e as calças. Sou 500 escudos. Estás a brincar? É? Eu dou até 500 balazos na carola se não me dás a massa toda penzinha. Tá bom, mas qual massa? Eu ainda não fiz nada hoje. Oh, mano, por amor de Deus. Coitado do Jorge Mendes. Era agora que apareceu o Max. Max, ataca! E saiu o Max dentro do táxi. Estes cross... Mano, estes cross-overs, eu digo, a TVI, ou a SIC, neste caso, deviam-me contratar para eu escrever estes guiões. O que ficava muito mais interessante. Vai, adeus. Não me leves o carro. Adeus, claro. Adeus, com Deus. Vai, tem hora. Adeus. Fecha a porta! Para quem tu queres o carro? Dá, mano. Deixa-me lá o carro, pá. Mas, pessoal, estão prontos... Para quem tu queres o carro? Para quem queres o carro com uma arma apontada? Pelo plot twist, era a trolladinha épica do Cásio. Então eu acabei de ser roubado e você quer que eu morria, pá. Morria. Olha ali para a cama. Qual cama? A câmara do nosso programa, isto é para os apanhados. Homem, por amor de Deus, o homem é assaltado e é para os apanhados. Não me faço ideia o que aconteceu aqui. Eu estou com o Zé nesta cena. Só sei que a prank é para a televisão. E como toda a boa família, reúne-se à mesa para gozar com o Zé, que está a aparecer na televisão a ser prankiado. Zé, como é que tu vôs-te cair numa coisa destas? Mas não fiquem, porque embora ele nesta cena esteja a ser gozado pelos enteados, na próxima ele vai estar a comer a mãe deles. Vingança. Depois de fazerem as cenas deles, lá caem no sono e a mulher acorda do nada com umas vontades muito peculiares. Mas o que é que foi? Que conversas? Mas as greves ainda têm disso? Não, acabou em 1990. Foi quando pararmos ter colónias a seguir à guerra colonial onde li-lhes. Então... Ah, foi na Twitch? Então... Pá, acho que ainda há leite condensado. Mas vemos o que é que tu queres. Agora? Não é, nem deixa o homem recuperar. Espera. Eu sei. Desejos de grávida podem ser estranhos. Mas ver desenhos animados às quatro da manhã... Nunca ninguém. Eu não sei onde é que ia descobrir desenhos animados às quatro da manhã, Luísa. Faz sentido. É que vejam a cara do zelo. Começa a ficar também preocupado com o monstrinho que pode sair dali de dentro. Falando do nec, vamos então passar à parte do seu nascimento. Então, a mãe sente-se mal. Mãe, o que é que tem? Acho que eu estou de mal a querer sair, filho. Eles ligam para o número de emergência que lhes caga na testa. Era uma ambulância com emergência para a rua Viana da Mota, número 2. Viana da Mota, número 2. Digam-lhe ao velhote, mas é para encher-se a rua. Estou. Estou. Olha, que negligência. O Inem. É pá, digam-me, mas é ao velho, que a gente já não vai mais vez aí nenhuma, pá. Mas temos pessoas a morrer. Não interessa me cagar para o velho, pá. E então, todos muito preocupados, base onde... Isto funciona mesmo assim. O Inem recusa sair a uma morada por causa de um senhor que ligou para lá. Todos tirando o velho, que ele até pensa que eles vão de férias, não é? Ei, não, se esqueçam de mandar um portal. Ah, e agora uma cena que eu ainda não tinha-vos contado aqui. Pelos vistos, o Zé e a mulher andavam com dificuldades para engravidar, não é? Então, do nada, há aqui um médico que os ajudou de alguma forma, misteriosa, não sei. E, por acaso, é ele que os recebe no hospital e toma conta da situação. A sua mulher está com as lutas aos normais do quarto. O quarto não se deu faltam 4 meses. Pois, mas pelo estado dela, a criança vai nascer brevemente. Estão a ver, eu não me dizia. Está calado, pá. Outra coisa que também não tinha referido era as ameaças de morte que acontecem de 10 em 10 minutos nesta série. Ah, ok. Rapa. O que é que tu fizeste? Eu mato-te. Como assassino profissional e tu vais ser a minha primeira vítima. Estão a ser muito estranho, sabe? Nós fizemos uma ecolografia há 15 dias e isto é tudo normal. Foi você que nos meteu nisto. A responsabilidade é sua. E se acontece alguma coisa de mal à minha mulher ou ao meu filho, eu mato, meu filho. E agora? O nascimento do bebê? Mas pela cara dos médicos, ou levei do avesso, ou então nasceu com o rosto do... Imaginem, todos os médicos gostam de ouvir isto antes de fazer um parto. Estão a ver, tipo, o gajo tem que ir fazer um parto. E está o marido a dizer, olhe, se acontece alguma coisa à minha mulher, eu mato-o já. É que é já aqui. O que será? Era. Para nós era incrível isto. O boneco aparece, foge dos médicos e esconde-se debaixo de um cobertor de um paciente. Imaginem, a única coisa que eu pagava para ter visto era o behind the scenes, tipo, as pessoas a gravarem esta merda. Porque isto estava muito na moda na altura, não é? Tipo, não havia CGI, era tipo, coisas manadas. Então estava na moda fazer estas séries em que se punha um boneco, um desenho animado, lá no ecrã. Imaginem a malta a gravar isto, pá. Era aquilo. O que é? 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 É. É, devemos mais motivos para ter pena de Jorge Mendes. Mas na cena seguinte nós descobrimos que na realidade os médicos são os verdadeiros vilões da série e que andam atrás do Neck para lhe fazerem experiências. O que é? O que é? Conseguirão para ele? Não está em lado nenhum. Aquilo? Aquele boneco é completamente impossível de apanhar. Aquilo não é um boneco. Aquilo é um ser vivo que nasceu sob a forma de um desenho animado, percebes? Fui eu, fui eu aqui na nossa clínica que o criei. É claro que sem querer, mas fui eu. Nós temos que o estudar, portanto, não o deixem escapar. O Neco volta para ver a mãe, mas foge por pensar que ela não perde-lo. Incrível. Que plot. Sim, malta, é esta a plot do sério. Mãe! Meu Deus, o que é isto? Mas na realidade ela só estava com a moca ainda da operação, não é? E digamos que a aparência não convencional dele não ajuda muito. Deprimidos. Esconde-se no caixote do lixo e é aí que o Rafa e o Neco são formalmente apresentados. É a minha, obrigado pelo rei, pá. Brigadíssimo. Ou não. Eles mal falaram um com o outro e o menino Rafa já o está a meter dentro da roupa para levar para casa. Crianças, não se pega assim coisas do lixo, ok? A única cena que eu não percebi foi porque é que ele não foi mostrar lá para o padrasto e para a mãe que afinal o filho dele estava vivo. Mas pronto, é para dar roteiro. Os putos voltam para casa e acontece a cena mais triste do episódio, que é a parte em que eles têm de contar ao velho que ele não vai ser avô afinal. Aconteceu alguma coisa? A mãe está bem? E o meu netinho? O neto que foi o seu. MORREU! Houve um problema, avó. Eu queria tanto este netinho. Tenha coitado do homem. Que dramático isto. O Zé prometeu que me dava um neto. Para brincar comigo? Coitadinho, só com o meu parceiro para fazer prank call ao 112. Já o menino Rafa usa dos seus dotes artísticos, de subscritor do Tiagovski, para desenhar maçãs para ser uma receana cheia de comer. O que é isto? Uma maçãs? Tu queres que eu coma uma maçãs desenhada? Eu quero a comida a sério. É o seguinte, eu não julgo o Rafa. É que o boneco também não vem com o manual de instruções. Mas, se não me engano, existe um episódio até que ele se ameaça de suicidar com uma borracha. Portanto, comer desenhos era barato e valia a pena tentar. Mas pronto, o boneco é esquisito, quer pitéu a sério. E o raio do boneco come para caralho, pessoal. A família vai à violência com ele ali. Hummm, eu cá gosto de tudo. Oh, mano, o que é isto? Oh, não pode haver desenhos animados em África. Eu adoro estas novelas antigas que têm estes momentos em que passam shots da comida com uma música, bué, sensacional atrás. Depois de ter comido isto tudo, ele ainda é apanhado pelo velho a assaltar o frigorífico. Oh, mano, por amor de Deus. Logo se estreia a ver vídeos do Centric na televisão e liga mais uma vez para o 112. Estão prontas. Esta já descansou, que é então a de embalagem castanha, que é a mais barata. E depois já está dentro da prata ainda para chegar ao ponto que eu pretendo. É a mais premium. Neste caso aqui é mais cara, 6 euros. Você pode comprar então o termômetro na Prozis para vocês verem o ponto da carne. Malo é entre 52 a 55 graus. Médio malo, de 45 a 60. Gustavo. Médio, 60 a 65. Médio bem, 65 a 79. É das urgências. Sim, faça provar. Eu precisava que me mandassem a uma ambulância. Qual é o problema? O problema é que eu estou a ver desenhos animados no frigorífico e comida na televisão. O quê? E vejam só esta cena que eu não percebi se era para ser fofo ou completamente aterrador. O dia seguinte, o Rafa joga a batata quente com o avô, usa-me o neco de bola. Ninguém vê o neco lá em casa. Melhor dizendo. E pronto, basicamente não dá para esconder mais a existência do boneco ao avô. O boneco é o meu irmão. Ah, eu bem o achei parecido com o Zé. Tu já reparaste que o Zé tem cara de desenho animado? Ninguém pode saber que ele está cá em casa. Isso é que é impossível, Rafa. Porquê? Porque eu já sei. Factos. Mas pronto, ele sabe e vai guardar segredo. Pronto, depois eles descobrem que outros têm um filho de boneco desenanimado e a família esconde o boneco durante a série 2. Tu depois deixas-me brincar com ele? Mano, eu adorava isto. Eu adorava o neco. Socorro! Socorro! Socorro, ajudem-me. O que é que foi, Ritinho? Que rebeldaria é esta? Na casa de banho havia dois olhos a olhar para mim. Dois olhos a olhar para ti, Rita. A sério? A sério? A sério? Estava de mal bem a vir qualquer coisa a espiritar. Oh, Rita, tem calma. Pode ser um rato. Queres ver o quê? É um rato. O que deu para nós a espiritar a tua irmã? Eu sabia lá que ela era a minha irmã. Ok, não conheciaste a versão dos meias. Não voltas a fazer isto, está bem? É bem que eles pensaram que tu eras um rato. Pois, mas o animal certo seria um porco. Que boneco teradão. Relembrando ainda que o neco nem sequer tem 24 horas de vida, pessoal. Não me acorda rápido. E agora? Pois já sei. Não, eu sim fico todo molhado. Tenho de dizer o que é que tu veis. Oh, mãe, por amor a ver. Eu estou. Não está a ver isto? O quê? O rato. Ah, o rato. Isto está aí dentro, é? Bem. Não tens isto aí dentro da cenita, foi? Boa, puta. Agora não podes entrar aí. Isto é que eu chamo, ir pelo cana baixo. Por amor a Deus. Pronto, lá foi o neco. Zé, produção. Nunca mais escreves piadas. Não sei que queres ajudar e tal, tens ideias e tudo, mas deixa as piadas para mim, ok? Está fixo o segundo, oh brother. E pronto, no dia seguinte lá vai o menino Rafa e o velho ao hospital para dizer aos pais porque afinal o seu filho estava vivo, mas infelizmente o outro labrego mandou-o pelo cana baixo. O que é que vocês querem? Queremos que acredites em nós. Ok, Rafa, então vai buscar para eu o ver. Ele deitou um pouquinho abaixo, puxou o autocolismo. Pronto, ok, já percebi. Ele não pode vir postar a trabalhar na televisão. Não é isso. Como a série desta. Mas pessoal, ele está bem, ok? Não sei Barbosa, não faço ideia, inventa qualquer merda. E é neste climax que acaba o primeiro episódio. Força. É, não há mais, pessoal. Acabou aqui. E esta foi a análise possível ao primeiro episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Gostamos muito, pá. Lembram-se da série. Se lembram da série, não se esqueçam de dizer aí nos comentários. Gando a macro, pá, gostamos muito. Gostamos muito. Compartilhem a merda do vídeo, pessoal. Passam-se com o José Castelo Branco e partilhem os meus vídeos, ok? Pronto, espero que tenham dado muitas gregalhadas. Nós vemos no próximo vídeo e até lá. Não tomem drogas. Sim, senhor. Sim, senhor, meu. Muito bom. Gostámos muito. Parabéns. 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 Parabéns.